É nóis Sujeito respeita, sujeito respeita, respeita o sujeito Meu nome não é Johnny, atropelo os clones Sobem porque é da fonte, não adianta vir me fingir Respeita que se tem de adquirir Um poste falso, posso você sumir O rap é o hino desde menino Só você sabe o que se sente quando ouvindo Te joga bem que os maluqueiros estão invadindo Os moleque aqui é cica, a noite brilha mais que falou de milha Receba as flores Ei, o estilo de favela quem tem E em cada flor que tem Porque de onde vem, porque importa seu sobrenome Só se tiver três bolas pra provar que é mais homem Ei, o estilo de favela quem tem Porque de onde vem, porque importa seu sobrenome Só se tiver três bolas pra provar que é mais homem Quarelheiros ferve, no Iporanga ferve Acorda moleque que corre dos cap aqui Não se iludir, mola no pé Morre cano e costa o nariz Os vão se achar que é ômido Como o filho morrer faz assim Engerindo o chão Tombado na bala, chante o cabeção na chão O torço não vê, mas o jovem Toma golpe da nove, sabe entrar e sair Não se arranhar Tô esperando a história O resumo do que aprendi na rua Respeito prevalece, mas a pilantragem cresce Ligeiro quando anoitece Cuidado com os pés de breque na moita Pela cidade a solta Porque a vida tá louca E o seu caminho é questão de escolha E cê quer o quê? Quer provar o quê? Pra quem? Minha vida é só amor Não sustento o ódio de ninguém Guerra contra quem? A vida que vai e vem Não quero mal, quero bem Independente de quem? Seja a liga, firmeza Entenda, encara a beleza Descarta a fraqueza Porque o que me alimenta é certeza De que eu tô correndo Buscar a certo Então vem leva uma Que o segurança não tá perto Receba as flores Filho rei No estilo de favela quem tem E em cada flor Porque de onde vivo Me foca seu sobrenome Só se tiver três bolas Pra provar que é mais ouro Então vem No estilo de favela quem tem E em cada flor Porque de onde vivo Me foca seu sobrenome Só se tiver três bolas Pra provar que é mais ouro Ei No estilo de favela quem tem E em cada flor Porque de onde vivo Me foca seu sobrenome Só se tiver três bolas Pra provar que é mais ouro Então vem No estilo de favela quem tem E em cada flor Porque de onde vim, pouco importa seu sobrenome Só se tiver presbola pra provar que é mais homem DJ Nelson e o Flux Mostra pra eles o que é respeito Você é louco Satisfação total Logo menos Mais um lançamento nas pistas Tá ligado, tamo junto Foi um flash Satisfação mano, sempre Boa, tá comigo É família Muito obrigado crioulo também Pela participação nesse som Tá ligado Mora no coração também Salve, salve rapa Meu nome é Apolo E eu colhei aqui no estúdio Show Livre E todo show que a gente fez vai estar disponível no Youtube E em todas as plataformas digitais Cola com nós